Esse é meu rio Coreógrafa, bailarina, atriz, empresária, produtora A nossa querida Maria Lúcia Prioli Que fez aniversário semana passada Parabéns, grande, Mestra da Cultura Concida Moraes Esse é meu rio Maria Lúcia Prioli Primeiro, eu acho que é um prazer te entrevistar Você com talento, 20 anos em cartaz com o São Timbancos Vamos combinar? Vamos combinar, vamos combinar Maravilhoso, entretei as crianças Fala um pouquinho do espetáculo e conto os personagens O São Timbancos é essa obra linda do Chico Buarque É a história de quatro animais que se encontram numa estrada Eles fogem de seus patrões porque eles eram maltratados É um jumento, um cachorro na ordem, né? Uma galinha e uma gata Então os quatro se encontram na estrada E resolvem fazer um conjunto musical para ser felizes Então eles sonham com a cidade grande, sabe? Aí no nosso cenário, assim, tem uma favelinha na pintura Que é a nossa cidade grande, os prédios da favelinha, né? Rio de Janeiro E eles sonham com isso No meio da estrada, eles veem uma casinha Eles resolvem passar a noite lá Quando eles veem pela janela Os quatro patrões deles que maltratavam eles estão lá dentro dessa casinha Então eles armam, assim, tipo um susto nesses patrões Conseguem expulsar os patrões e habitam a casinha E lá eles descobrem que ficar ali naquela casinha já está maravilhoso Porque eles cantam, tocam e curtem a vida Eles querem ser felizes Então é uma peça que fala do respeito Da humildade, do amor, da alegria Em desejar um futuro bom Então é um espetáculo muito lindo Eu faço há 20 anos essa obra do Chico Buarque Tenho honra de estar ali há 20 anos fazendo esse trabalho E agora nós vamos para a fita Para esse festival maravilhoso de Angra E estamos muito felizes em abrilhantar o espetáculo E receber essa energia tão legal desse público Muito obrigada E vamos torcer, né? Salting Bancos, divulgar Quando é que começa a fita lá em Angra? A fita começa agora em novembro A nossa apresentação vai ser dia 26, uma segunda-feira E agora atualmente a gente está em cartaz no Teatro dos Grandes Atores Depois vamos para o Teatro Tom Jobim de novo Fiquem ligados na gente Que a gente sempre está em cartaz aí Levando muita alegria Muito astral E curtindo muito com as crianças Chegando até você sempre Melhor do Rio Super videoprodutora Eu sou Patrícia Ramalhete E eu também estou no Gente Carioca Esse é meu Rio As tendências para o verão Como usar o seu cabelo A cor Pois é Com o nosso querido Cofer Cardoso Do Zerran Produtos Esse é meu Rio A tendência para o verão sobre cabelos Temos que trazer um especialista no assunto Eu trouxe o Cardoso Que fez esse cabelito aqui, ó Eu era assim e virei assim Não sei como Mas ele está dando um jeito no meu cabelo Não tem mais buracos no cabelo Não tem mais pontas quebradiças E não tem também caimento de cabelo Cardoso Para o verão Qual é a moda para o verão do cabelo feminino? Fernando, nós estamos aí Através da nossa equipe Lançando vários estilos Como o Blue Beach Que é uma tendência de cor Que celebridades lá fora já usam há tempo Nós temos os penteados despojados Numa cidade de Praiana Como o Rio de Janeiro Mas também temos uma retaguarda Porque para usar todas essas tendências Nós temos que ter manutenção E estou trabalhando com uma linha maravilhosa Que chama-se Zerran Essa aqui? Essa aqui, exatamente Que inclusive temos o tratamento de A a Z Tanto do realinhamento Como dos cuidados Das proteções antirradicais livres E estamos aí com tudo preparado Para segurar a onda da mulherada Nessa tendência de verão que está entrando E dos homens também Dos homens também E das crianças também E das crianças também E brevemente com a linha corpo e face É verdade que o mar faz mal O sol em excesso faz mal o cabelo? Todo efeito radical livre, né? Prejudica qualquer que for Que seja a película minuciosa Como pele, íris, cabelo Tudo que precisa respirar Precisa proteção e oxida Com o efeito radical livre Nós precisamos trabalhar disso No efeito contrário Se o cabelo está muito grande Se você corta o cabelo Ele cresce melhor? Consequentemente Como tudo que se pouda Se renova E o cabelo é uma matéria Aparentemente morta Mas tem raiz Num corpo vivo Então precisamos tratar e cuidar Inclusive com a última novidade Que é toda uma linha de produto vegan Que é a última novidade Isso quer dizer o que? Produtos de origem Vegetal Sem nenhuma substância extraída De matéria animal Que não causam alergias Então toda a nossa linha Não tem nada Que venha de origem animal Tudo de óleos essenciais De vegetais Quem usa muito cabelo aplicado Pode usar os produtos? Com certeza Inclusive indicado Para esse tipo de cabelo Até para crianças Peruca também Também Que abafa o cabelo natural Cabelo E nós temos tratamento Exatamente a base de Porque hoje Fernando Cuidar de beleza Significa cuidar da saúde Não é isso? Certo Agora a pessoa Por exemplo Raspa o cabelo Porque as vezes a gente faz teatro A televisão Tem que raspar o cabelo Fica careca Isso é bom? Parece que ele cresce com mais força? Depende Depende da técnica que usa Tudo que se renova Que tem o poder de renascer Sempre renasce com mais força Desde que haja um bom tratamento da terra Ou seja, da pele Da cutis Do bulbo Então é natural Que tudo que nós tentamos renovar Nós temos que ter uma boa manutenção Para que essa renovação seja perfeita Agora, por exemplo Essas cores fortes Agora se usa o vermelho forte Eu vejo roxo, né? Lilás na rua Eu vejo verde no cabelo Oceano blue Oceano blue Isso faz o bem? O Zerran dá um jeito? O Zerran dá um jeito Porque existem tratamentos com oxidação Existem tratamentos naturais E nós somos a favor e partidários Dos tratamentos naturais Que também é permitido Se abusar das cores Porque existem moléculas Onde você pode mudar o pigmento Sem agressão com oxidação O seu cabelo é natural Branco natural Branco natural Tem branco tingido Fazemos branco tingido Mas este é natural Mas quem quer branco tingido? Tem gente que quer A juventude gosta Atrai, né? Os namorados e as namoradas Isso aí Onde possa encontrá-lo? Aonde? Nós estamos no nosso centro técnico Na Avenida Nossa Senhora de Copacabana 1072 Sobre a loja 202 Temos ali um centro técnico De preparação de profissionais E atendimento ao público Em breve na Barra Em breve na Gávea Estamos com projetos maravilhosos Até quem sabe franquias Porque oferecemos produtos Para vários salões Que aqui não gostaria de citar Mas você procura A Zerran No mercado Mais moderno possível Do Brasil Os mais modernos já possuem Telefone para contato? 2523-2392 Isso para atendimento ao público Mas também Através deste telefone Podemos atender os interessados Nos nossos produtos Qualquer cabelo Fica bonito igual o meu? Qualquer cabelo Fica maravilhoso Igual o seu Esse cabelo é cardoso É Zerran, gente Imagina Pois é Gente de Carioca é beleza Gente de Carioca é tudo Gente de Carioca é saúde Fernando Resch Gente de Carioca sempre Aliás, adoro ser carioca Ela sempre que vê o Brasil Passa pela gente Dá seu alô e volta Para o United States of America Autora Bete Rosem Bete Rosem É a escritora, né? E a dona de uma editora Fora do Brasil Como é que você veio parar aqui, Bete? Hoje no lançamento do livro? Ah, eu sou amiga do Fernando Resch Eu estive hoje lá No Clube de Elita Brasileiro Ele me falou Eu tenho uma amiga também Que a amiga dele também falou Desse evento Foi ótimo, né? Porque eu moro nos Estados Unidos Mas eu estou aqui há alguns dias, né? Eu sou do Rio de Janeiro Conheço o Fernando há muito tempo E como é que... Falar um pouquinho do seu trabalho Para a gente Bom, eu escrevo para crianças Eu comecei com poesias Já tenho 30 anos de carreira, né? Mas eu lancei vários livros no Brasil E depois eu criei com o meu marido Que é Peter Reis Uma editora chamada Sem Fronteiras Press Ele é americano Nós escrevemos livros infantis Os venis com temas do Brasil Usando ilustradores brasileiros Como Daniel Azulay Graça Lima Eliardo França Então nós divulgamos o Brasil lá fora também E outros temas também Mas a maioria é sobre o Brasil Ou usando artistas brasileiros Com certeza E gente carioca agradece E chega até você com o Melhor do Rio E assim chegamos ao final Muito obrigado a essa grande audiência A gente sai na rua Todo mundo fala que assiste o programa E quer aparecer no programa É só ligar para a gente aqui na produção Você tem o seu espaço Conhecido, desconhecido Nossas portas estão abertas Mas hoje quero terminar nosso programa Gente carioca Fazer homenagem a essa grande cantora Que completa 90 anos hoje Dia 22 Que é nosso programa inédito A nossa querida cantora De lata d'água na cabeça Lá vai Maria Lá vai Maria Quem não se lembra A nossa querida Marlene Nossa eterna rainha do rádio Que você fique restabelecida O mais rápido possível É o nosso É o nosso desejo Da nossa produção toda Marlene, o programa foi para você Dedicado para você E agora vamos embora Vou atrás de convidados para o programa Porque começa agora A corrida é agora Daqui a pouco E até semana que vem Sempre às quintas-feiras O canal 14 anéis É um programa inédito Até mais Rato, 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 rato Porque o motivo do ruente do meu baú Rato, rato, rato Aldaciano, como a fazenda do meu peru Rato, rato, rato Eu e te querendo o teu dia final A ratoina que descega e consiga Satisfazendo o ideal Rato, rato, rato Porque o motivo do ruente do meu baú Rato, rato, rato Aldaciano, como a fazenda do meu peru Rato, rato, rato Eu e te querendo o teu dia final A ratoina que descega e consiga Satisfazendo o ideal Quem te mentou Foi o diabo, não foi eu que pode te crer Quem te gerou Foi o maçotopocom antes de morrer Quem te criou Foi a vingança pessoal Rato, 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 rato Emissário que te deu Rato, rato, rato Mostra o covarde, não me pensa Quem está, por favor Rato, rato Superfígio Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Fisconde de Pirajá, 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Superfígio Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Supervídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017